E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E Simone cantou em um casamento Maquiada, já tá Tô aqui só no pote de... Colocar roupa, soltar esses cachos E cantar Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém Esquecer você Foi um beijo do meu coração O meu coração me acabou Não quero, não quero, não quero, não quero Colocar meu abraço Eu tenho que exerir você Mas quando me das recorrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tenho que exerir você Eu quero ouvir Ah, 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 ah Música 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 E olha como foi a manhã de Simone após o show Gente, acabou o show agora Esse evento que eu acabei de fazer foi o casamento Um casamento Bodas de... Prater? É 25 anos do casal E eles Contrataram Paulo Ricardo E... Nós já estávamos lá, inclusive, Mente falando E aí, acabou agora Mas foi muito legal, assim Todo mundo se divertiu muito, 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 muito Foi muito especial E agora Estou Tando uma passadinha de casa Para trocar esta roupa Mamãezinha Deixa eu passar um pouquinho Vamos lá Amanhã é um novo dia, né? Estou com fome Eu estou com fome Quero merendar Eu Não tomei café Não tomei nada O que é isso? E vou me Atrás do que comer Que é o certo, né? Tenho que lavar esses cabelos Mas Então eu vou molhar Na piscina Eu não vou lavar Inclusivemente E olha só como foi a tarde de Simone Espera, meu passarinho Cortei aqui, ó Um pouquinho com a família De boa É legal aqui Tem uns animaizinhos Ela gosta de ver As alhas Está na fase Dos desenhinhos, né? Dos animais Ela adora Eu vou aproveitar um solzinho aqui, ó De boa na lagoa Inclusive Mente falando Vou comer uma comidinha E graças a Deus por isso E olha só como foi a manhã de Cacá E é pra você que acordou 5 horas da manhã Com alguém acordando 5 horas da manhã Com alguém se embora Vai descer Olha só o sol, gente Que lindo Aqui tá lindo É aí? Boa Gente, que coisa linda Tá, ó Mas tá frio aqui Meu Deus Depois de um banho desse aqui Uma espetada, hein, filho? E aí, mano? É louco Tem um livro mais perto que o Diabo De Napoleon Hill Que fala que Na conversa que ele tem com o Diabo Ele diz que domina 98% do mundo Através do medo e da alienação É por isso que poucas pessoas conseguem avançar Porque vivem aprisionadas pelo medo Só complementando É por isso que poucas pessoas no mundo Conseguem realmente atingir A liberdade financeira A prosperidade Verdadeira Que não necessariamente está ligada Ao dinheiro Porque elas conseguem avançar É mais confortável A gente estar Parado Esperando algo acontecer Ou simplesmente jogando As nossas responsabilidades Ou os resultados Das nossas atitudes Nos outros É por isso que é tão difícil Quando você fura essa bolha Quando você atravessa essa barreira A tua vida se torna Autamente liberta E muito obrigado Por assistir mais um vídeo Até mais